Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer a continuação E hoje Agora na casa eu vou Opa Continuar Aqui né, sobreviver E eu vou ir mais a fundo Nessa caverna Bom, se eu sair daqui O bicho vai me matar Então É melhor eu fechar aqui Vou dar mais um, vai esqueleto Renascer Eu renasço Vou pra casinha ali Quase Vem aqui, vou matar o esqueleto a mão também Aí Mas ficou Bom Vou pegar o nosso item de volta O meu chispé aqui Tudo né Minha calça e meu peitoral Meu Meu peitoral de ferro E A minha calça de couro Continuar aqui Vou sobreviver Opa Fechar Deixa eu colocar aqui Agora Guardar essa flecha aqui De esqueleto Que eu Eu só tenho Flecha Tenho 12 flechas Nossa Vamos pegar minha espada Minha Minhas Duas picaretas Minha de ferro A minha Minha de pedra E Eu com a minha espada também Né, claro Vamos ir mais a fundo Ah, esqueci de uma coisa Tocha Uma coisa que não posso esquecer Quando vai em uma caverna Vou pegar umas 17 tochas E Talvez depois eu Vou pegar um pouco de madeira Pra poder Conseguir criar uma cama Fazer as outras coisas Né É sério Na parte Que foi logo pra cima É a outra saída, tá Ok Não importa Agora Vamos Nessa parte aqui Escaram o olhei também Que não precisa ser olhado Não tem nada Tá, então O que eu posso fazer É continuar reto Aqui tem mais 3 caminhos Nossa E vamos continuar tudo reto, né E A cara acabou Reto Então vamos ir pelos outros Achei que ela foi Hum, tá bom Ai Ó Bom Deve ter alguma caminha Mais pra baixo aqui, né Tem alguma coisa aqui embaixo Uau É Meio fundo Uau Tem mais 2 caminhos O resto aqui é bem fundo Então vamos depois Vamos pegar Esse carbom aqui Que é só toda a minha Que é de pedra Aqui pra pegar Isso aqui Acho engraçado Esse Esse somzinho Quando a gente pega o XP De carvão Engraçado É muito engraçado Opa Ferro Agora sim Gostei Agora vamos aqui Não Que legal Faca Faca aí Consegui 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 Não quero mais Volta aqui Nossa Perdi duas vidas Tá bom Pelo menos não perdi mais Vou pegar Grande Demais Só quero saber Como é que eu vou subir Lá em cima Mas tudo bem Aqui ó Opa Não sei se coloquei Errado Vamos pegar Essa parte aqui Colocar aqui Pra subir Colocar aqui Vamos ver Acho que aqui em cima Que eu olhei Opa E pra cá Opa Essa parte aqui não Nossa Essa cabena é muito grande Muito grande mesmo Tô todo perdido Nela já Vamos pular aqui Pra cá Você Aqui é o fim Dessa UDR reto Ou seja Eu tenho que vir pra cá Opa Pra cá Pra cá Pra cá Aqui E Ah, enchei a saída Minha casinha tá aqui do lado Deu Deu Eu coloco meus itens aqui Coloco meu carvão Um pouco do meu carvão aqui na fornalha Bom Eu sem querer Finalizei ali Então Continua aqui Vou colocar aqui Novo Pra poder Né Agora vamos colocar aqui Colocar os outros Ferro aqui Depois eu coloco a carne Pra esquentar Então já sei o que eu vou fazer Pessoal Colocar aqui Vou levar só a espada 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 E um achado Fazer uma única coisinha Pegar madeira Se achar algum bicho na Aqui Eu mato Com minha espada De pedra Colinha 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 Consegui Tenho quatro penas E dois frangos Quero matar essa vaquinha Bom, certa forma eu tive bastante sorte De ter encontrado pela caverna Essa caverna é muito grande Então, vamos descer aqui Calmamente pra não perder nenhuma vida Ih, cadê? Ok, achei Eu tô pensando quando eu conseguir bastante Bastante terra Bastante terra mesmo Eu vou fazer uma torre de terra pra não poder perder Pra não me perder Vou colocar as coisas aqui que eu tenho Vamos pegar a carne Vou colocar todas as minhas carnes aqui pra esquentar Bom, eu vou ter 17 filé Cada um filé enche muito Ou seja, três filé Pode encher a vida inteira Daí eu consigo regenerar Bom, vamos continuar aqui Comer uma carne de porco crua Só pra encher, porque daí enche um e meio Cada carne, seja de porco ou de vaca Enche uma barra e meia Quando está crua Então, aqui Agora eu vou regenerar Regenerar Meio que era só por uma vez Daí Regenerou tudo Ponto E agora vamos fazer o que? Vamos ver aqui Colocar Esses cinco filé aqui Vou botar Agora eu vou voltar O que eu ia fazer, né? Pegar uma espada aqui É uma chatura Vamos Pegar madeira Qual era a missão que eu ia fazer No caso, né? Antes de voltar Não sei Porque eu nem me lembro Porque eu voltei Mas tudo bem Vamos ir no outro lado Daí Daí Vamos lá Do outro lado ali Vamos atravessar esse rio Que eu Depois tenho que fazer uma pontezinha Vou de ultrapassar Sem ter que ficar nadando Nadando, nadando, nadando Coisa chata E Daqui a pouco acho que vai escurecer Então vai escurecer Já está escurecendo, né? Perdi todo meu dia Tudo bem Vamos voltar para lá Para lá Na casa E Vamos entrar Não pode correr Felipe Senão você vai perder As coisas de fome E pessoal Assim, ó Quando você tem Só três coisas de fome Você não pode correr Tá? Pode mais correr E assim E é também Assim, ó Ah, mas eu tive Eu até pego Mas ele é independente de tudo Porque eu poderia criar uma Como eu poderia dormir Bom, então Vou caçar Para caçar bastante E matar aqueles esqueletos ali Esqueletos, esqueletos Esqueletos Não, não Não Quase é Quatro Três não Quatro Na verdade Ainda bem que eu estou Com a vida cheia Ele nem me está dando Muito bom Opa Será que Não pode ser Tem lava ali? Sei lá Só eu sei de uma coisa Vou dar uma Estadinha E matar aquele zumbi chato ali, ó Ah, o zumbi está do outro lado Meu Deus Eu achava Nossa, eu achava que ele estava aqui Mas ele vai vir aqui De trochão Ele vai vir aqui Esperando Ele chegar Pode vir, vai Vou até sentar Descorrendo aqui Vem, 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 vem Matei Não trocou nada Mas tudo bem Se trocou X vai estar bom Nem sei se trocou X pelo menos Mas tudo bem Ui, quase caí Nossa Aqui Vou colocar aqui Vamos ver Vamos colocar os franguinhos Aqui para esquentar Então o que vamos fazer É esperar Sinta as coisas E mais Blah, 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 né E deixar Claro Deixar o dia Vir O sol nascer E tudo aqui Blah, 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 né Agora vamos Esperar Um pouquinho Vou sentar aqui Para o meu personagem Aqui Aqui, ó Tô sentada Opções Minha terceira pessoa Ó Não, deu Não, deu Boneco preguiçoso, hein Deu Opa Aproveito aqui, ó Vou colocar a carne Do pôr no topo Bem na hora Agora vamos colocar outra coisa Não tem mais nada para colocar Sério isso Só tem que esperar uma coisa O dia amanhecer Para eu poder O dia amanhecer Tá Mas frase errada, né Mas tudo bem Tem que deixar O sol nascer Daí para ficar de manhã Eu vou lá Dar uma olhada Dar uma olhada aqui Para ver se tem um bicho chato Depois eu vou pegar madeira Que é a primeira coisa Que eu tiver Para fazer, né Para pegar madeira Para fazer várias coisas Tem que pegar bastante madeira Eu vou até ficar aqui, ó Com a machado E a espada na mão Impaciente Hum Não é que preguiçoso Tá ok Vamos Esperar um pouquinho Pular de lado Para o outro Desculpa Então Já sei Eu Como eu sou meio impaciente Às vezes Às vezes Eu vou Pegar madeira Independente de tudo Se tiver noite Ou dia Eu vou pegar Porque eu sou meio Meio impaciente Então vamos pegar Vamos ir do outro lado Da ilha ali Do outro lado Da ilha Ai tá Então vamos pegar Do outro lado Ali Do rio Agora sim E pegar madeira Quero pegar Bastante madeira Daí quando eu me encer Já pode estar pegando Madeira ainda Eu vou pegar mais madeira ainda Vamos Aqui Vamos ver se está Bom Vamos ver aqui Continuar Se não tem A madeira Em casa E pegar mais madeira E mais madeira Esse que eu vou fazer A noite inteira Até a minha Se eu vou ficar fazendo isso Pegando madeira O ruim que o Raio de destruição Do personagem Que é muito pequeno E eu não consigo Destruir Então Coisas que estão Mais o alto Eu sei Que isso Tem que estar assim Por causa Que não faz sentido Poder colocar Descriar O que está lá Em cima Questa lá No seu Então Só fica Meio chato Às vezes Daí tem que construir Alguma coisa Para colocar Para ficar Um pequeno Exato Para poupar Agora Vamos terminar Aqui Pegar mais Aqui Vamos pegar mais ainda Eu disse que ia virar noite Aqui Vou pegar mais ainda Vou ficar o dia inteiro Até quando chegar noite Daí a noite Eu vou terminar Vou parar Vou parar Vou parar Vou parar Vou pegar aqui Vou pegar Um pouquinho mais Aqui Opa Opa Vamos fazer aqui Já sei Aqui Aqui Cria Pega aqui Coloca aqui Coloca o trabalho Um Daí agora sim Tem mais dois machados Para poder Ficar mais Coloca o trabalho Aqui Coloca Destruir Essa Isso aqui Então Vamos fazer o que Opa Bárbola De Petula Esse nome Estranho Mas Vou criar um Eu não vou fazer Isso aqui Vou fazer O do outro Daí Se eu tiver Derrubar Vou gravar Mais Você fazer Duas coisas Legal né Mas Vou sair Do barco Deu Se você clicar Agora as vezes Ele fica Balançando 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 Depois caiu 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 Ok Vamos Pegar mais Uma Deu Aqui Tive Uma Ideia Não Não Dá Então Vamos Vou ter Calma de louco E pôs aqui Cadê Cadê Ó Olha só Cadê o Espinho Aqui Será que Essa árvore Maior Ainda Maior Sério Se eu conseguir Destruir Essa árvore Toda Eu ganho Bastante Madeira Sei lá Se já Pessoal Alguém Para Jogar Comigo Mas Não Tem Que pena Então Aqui Aqui Sat Pegou um pouquinho mais de matadeira Vamos pegar um pouquinho mais aqui Ok, vamos aqui Vamos pegar um pouquinho vou pegar aqui, opa maçã, legal, coisa boa, aqui vamos transformar isso aqui, bom, eu disse, não vou comprar, eu comprometi, como eu disse, que eu ia fazer isso aqui, mas isso não vai dar, então, vamos até aqui, fazer uma coisinha, eu vou chegar em casa, eu vou ter que encerrar o vídeo pessoal, infelizmente, vou ter que encerrar, pena, bom, vamos encerrar aqui, vou colocar meus itens aqui, o legal é que eu já tenho até um barco, bom pessoal, se gostarmos do vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com os amigos, então, até a próxima.